E aí galera, ao vivo aí, né, no Maneu de Abel, no Centro da Tupu, na rádio Ataliri, ao vivo aí, né, e é no YouTube, na rádio, ao vivo aí, ó, ao vivo aí, aí a Pú já tá expondido no canal, e a outra equipe já tá no outro lugar, pra tudo que tem mais, outro e mais. E aí, gente, aí, cara, né, 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 Obrigado.